Olá meus irmãos, meus amigos, eu sou o pastor Wagner e essa é minha esposa, a pastora Nádia. Nós estamos aqui para agradecer a presença de todos os irmãos, daqueles que colaboraram, que trabalharam principalmente de toda a nossa equipe do AMIGIS, que são as professoras da Escola Dominical, um trabalho excepcional dentro da igreja, que cuida das nossas crianças de 0 a 12 anos, então isso é muito importante. Nossas crianças devem ter as suas identidades, a identidade dada por Deus. Nossos jovens, nossos adolescentes, nesse tempo tão difícil que está sendo imposto a eles a terem uma identidade. E é por isso essa importância de nós ensinarmos, crianças, adolescentes e jovens, a palavra do Senhor. Legenda por Sônia Ruberti